Quanto mais passar Quanto tempo mais Vas a buscarme No sei se te amo ou não Só estou muito bem Como poderias ser feliz Se você está sem mim Esta noite é muito fria Para você sem o calor Se que me amas E não me vai soltar O teu espada siente Não me molestes mais Sei que estás pensando em ver Que podes fazer por você Não há lugar onde puedas ir Não lamentes o que aconteceu Como poderias escapar De tua vida sem saber Que caminho vas a seguir Não sei se te amo ou não 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 Se que me amas E não me vai soltar O teu espada siente Não sei se te amo ou não 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 Se me amartement Se me amarei Se me amarei Solo Sua Solo E não sei se te amo ou não Dr.K Cebada,友, Nova ta Quinta Não há uma razão que possa mudar a realidade Não há nenhum motivo para escapar É que tudo é tão diferente Não poderia ser igual que ayer Tudo é tão intenso e não quero morrer Não há espaços nem fronteras que possa conhecer Não há lugares nem pessoas a quem ir É um paraíso, não pode saber o que há depois E é como um hechizo que me faz morrer Uma luz me atrapa Já se acerca a minha final Só há um vazio que não posso explorar Eu encontro um sentido que me mostra o caminho A um lugar onde já nunca me verás Não há um vazio que não quero recordar Já não tento mais Não há um vazio que me faça Não há um vazio que me faça E cada passo que conecto Eu vou imaginar Não há um vazio que me faça 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 E eu encontro um sentido que me mostra o caminho Não há uma vazio que me faça Eu encontro um vazio que me faça Eu quero, eu quero repetir Oh, oh A CIDADE NO BRASIL 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 Mujer fatal, há de meus sonhos que te perdeste no cemento para não sentir Nadie parece compreender que estamos no mesmo tempo Em esta triste cidade Triste cidade, nada é pior que o inferno de as cenizas de o que passou Fuego mortal, reglas de hoje, é que todos se querem ver sufrir Nadie parece compreender que estamos no mesmo mundo O tempo gira e não há salida, sigues em rumbo O tempo gira, sigues em rumbo Já não sei que vou fazer Vos e eu, preso sem controle Vos e eu, em esta habitación E tudo bem, todo o caminho... Se volta o lugar... Se volta o lugar... Uma luz e o sol, onde posso encontrar a paz E isso, que ninguém vai entender Que quisiste dizer, que mudaste sem ti Mas não me perguntas por que nunca vai saber Em esta triste cidade Ninguém parece compreender Que estamos no mesmo tempo O tempo gira e não há saída Siga-se no mar Não há saída 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 Eu sei o que buscas O que podes dizer Não há saída Já não importa mais Nunca miras atrás Não há saída Não há saída Não há saída Só inventaste outra mentira Não há saída 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 E as emoções é que alguma vez senti Ao pensar que estávamos os dois Stop, siga simulando Eu sei o que buscas O que podes dizer Já não importa mais Lástima Com teu corpo Com você me sinto vivo Me abraça o teu calor Já está sombrando o que foi Já está sombrando o que foi Que te abraça Que te abraça Se enloquecer Que te abraça Quando a brisa te acaricié Tu dolor te acercará E chegaré A lo mais profundo de vos Atravesando Atravesando Tu mente Tu mente Tu mente Oh 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 A luna sabana, na noite, as sombras se escapan, não sei onde estou, o vento se quita, aparece outra vez, a gente asustada, sem saber o que fazer, que esperas de hoje, se não estás adentro, decido que sou, que tens que estar atento, no, no, no. A luna sabana, na noite, as sombras se escapan, não sei onde estou, o vento se escapa, A luna sabana, na noite, as sombras se escapan, não sei onde estou, mas não sei onde estou, o vento se está atento, o vento se escapan, não sei onde estou, o vento se escapa, pelo arrepender do seu coração, O fogo encerra imagens De este sueño Sin finais 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 Nuestro mundo 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 Comigo, para sempre, é só estou, é só tudo o que quero. Somos estilhos entre os dois, do mar e o coração, em suas mãos, poderá tentar. Somos estilhos entre os dois, do mar e o coração, em suas mãos, poderá nos volver a tentar. Eu sinto mais forte que nunca saber. Eu sinto mais forte que nunca saber. Música 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 Por um lugar, onde ela está passando bem Já não importa quem é quem Sigo a quem tem as atras Música 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 Não importa quem é quem Tempo e um lugar Não importa quem é quem Tempo e um lugar A gente não importa quem é quem Não importa quem é quem Criar sozinho Não importa quem é quem Não importa quem é quem Não importa quem é quem que alguns não sabem ver que não se pode voltar o tempo atrás. Talvez as sombras daquele dolor ajudem a compreender quanto luchamos. Rostros de temor buscando piedade frente a sua final. E oh, a desolação invade o lugar, sangra a minha alma. Sei que nunca podrá haver paz se não tentamos mudar tanta demência. Rostros de temor buscando piedade frente a sua final. Rostros de temor como luchamos. Rostros de temor como luchamos. Não há nada que me explique, não há nada mais que possa cerrar As heridas de ayer, sem volver a las armas Não há nada mais que me explique, não há nada que me explique Por que? Não há nada mais que me explique. A tempestade te levará Talvez não haja nada que tentar Pagas que o céu caia Não o posso dominar Chegou o momento de razão Tudo está fora de controle Se escapa toda claridade Se escapa a minha felicidade É isso, por essas demais En que todo se pode acabar E essa marca segue sua vida E aí começo a recordar Agora estou sendo rumbo ao fim Se sente que pode subir A escuridão me acercará Eu vejo tua debilidade Sinto que tudo mudará Sigo buscando a verdade Veo uma luz em voz Que te obriga a despertar Oh 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 Esta barca sigue, sigue E aí comienza a rebotar Quizás a musica aqui em meus olhos Quizás se quedará Pude que me vea Encontrar minha identidade Lás o tempo que não vengo Sempre estou de cá Que dá-se a ajudar Vai continuar minha liberdade Que dá-se a ajudar minha liberdade Que dá-se a ajudar minha liberdade Que dá-se a ajudar minha liberdade Quero deixar de sentir Nuestro tempo se escapou Que dá-se a ajudar minha liberdade 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 Tus lábios me harão sentir-lo Renas sensações Para ser que o mar Ui, nof, nof Renas sensações Rastros Em o que hubo em voz Momentos e lugares para mim Sin entender Que pasó tu sonho Não posso deixar de sentir Nuestros cuerpos Se largar Tus lábios me harão sentir-lo Renas sensações Para ser que o mar Ui, nof, nof Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal